Olá a todos, bom dia. É com enorme prazer e honra que estou aqui hoje para vos falar da dentária biológica e a sua integração neste conceito maravilhoso que é da medicina integrativa. Queria antes de mais felicitar toda a organização deste congresso, o sucesso que já existe pela partilha e pela comparência de tantos nomes de referência a nível nacional e internacional. Queria antes de mais também agradecer à doutora Ana Moreira pela sua força, energia e pelo convite que me induçou. Muito obrigada. Então, a dentária biológica e integrativa é a tentativa de integrar a boca no corpo humano, na saúde geral, de não a deixar fragmentada como até então temos visto a ser tratada tanto pela medicina dentária como pela medicina geral. A fusão da cavidade oral no corpo é de extrema importância para o entendimento de várias patologias, para o sucesso amplo da sua resolução ou estabilização, para a compreensão do todo. Desta forma, assim nasce uma corrente que a medicina integrativa dá nome de unificação, de tratamento holístico do paciente, de o tratar como um todo e não como um conjunto de fragmentos vistos em departamentos isolados. Então, vamos dar o nosso contributo na forma de expandir o que é a saúde oral e para que todos possam também entender o que está dentro da nossa boca e para que possamos fazer de todos os tratamentos e todas as necessidades que surgem na boca uma intervenção cuidadosa, responsável e atenta à saúde geral também do paciente. Os dentes não são substâncias inertes, são corpos vivos conectados com o corpo físico, têm uma complexidade anatómica extraordinária, têm o seu próprio suprimento vascular e nervoso e têm um ligamento periodontal que os envolve e que os encaixa na cavidade óssea, no alvéolo, com sensores proprioceptivos que também permitem saber, permitem informar o nosso cérebro sobre todos os contactos que se estabelecem nos dentes, dente a dente, dente com o alimento, dente com a parte muscular, seja externa, seja interna, todas essas conexões são informadas e resultam de sensações de ordens motoras complexas e que delas fazem parte do nosso equilíbrio, equilíbrio muscular-escolético, equilíbrio da nossa digestão, equilíbrio da nossa vida. Então, além disso, a beleza da medicina integrativa traz-nos o conceito energético do nosso corpo, porque nos permite integrar sabedorias milenares de outras medicinas, chamadas outras medicinas, que hoje são uma só, que a integração faz delas uma só, é um complemento de saberes. Já vem de longe considerar que o nosso corpo não é apenas físico e orgânico, não são só reações químicas que se estabelecem, existe também um corpo energético, que tem sido descurado pela medicina convencional, mas que, de alguma forma, tem sido usado sem o enorme proveito que ainda podemos tirar e que a medicina tradicional chinesa já faz uso há tanto tempo. Nós fazemos os eletrocardiogramas, o encefalocardiograma, existe já a curiosidade até de medir a energia das plantas, dos frutos, tudo a energia e o nosso corpo também. Então... Vem a nosso conhecimento que os dentes são também um microsistema energético. O que é isso um microsistema? Para quem está mais familiarizado com a compuntura e com a medicina tradicional chinesa, já sabe que existem microsistemas, portanto, na palma da mão, no pavilhão auricular, na planta do pé, onde esses profissionais conseguem, por determinados pontos, estabelecer contacto com os nossos órgãos e com todo o sistema. Em relação à nossa boca e aos nossos dentes, foi feito um trabalho muito interessante pelo Dr. Volkramer, em que ele, aqui de uma forma figurada, estabeleceu relações entre os dentes e as conexões energéticas que esses dentes têm à distância com todos os nossos órgãos. Então, ele construiu um mapa... Opa, que não está aqui a aparecer... Opa, que não está aqui a aparecer... Opa, que não está aqui a aparecer... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto